A Câmara Municipal cediu nesta terça-feira o segundo Fórum de Ações Afirmativas de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O fórum foi promovido pelo vereador Eliseu Gabriel e teve o objetivo de discutir a implementação de um protocolo universal de prevenção e proteção às crianças e adolescentes para prevenir, proteger e coibir o abuso sexual na infância e na adolescência, trazendo resultados práticos para a sociedade. A questão da escuta mais profissional com relação aos relatos das crianças é muito deixada em segundo plano. Não existem muitas pessoas, não levam muito em conta o que uma criança diz. Então nós estamos trabalhando agora um protocolo, um protocolo que é um questionário como é que identifica o problema para que isso seja padrão em todos os lugares, nas universidades, nas delegacias, no conselho tutelar. São vários encontros que nós estamos fazendo, estamos produzindo justamente ações, não é só ideias, é ações que nós estamos trabalhando. O fórum contou com a participação de representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público Estadual, de conselhos regionais de serviço social e de psicologia, da Delegacia da Mulher, de profissionais da área e de entidades e organizações que militam sobre o tema. Todos defenderam a criação e implementação de um protocolo unificado de atendimento destinado às vítimas de abuso infantil no momento do acolhimento pelo sistema, uma vez que o Estado de São Paulo não dispõe de um instrumento como esse. A criança, quando ela chega no serviço, ou na escola, ou no hospital, quando ela é vítima, se não tem esse protocolo, o profissional que faz o acolhimento, ele não sabe por onde começar. E a criança que ela é vítima de abuso, ela tem uma série de indícios que se o profissional é capacitado e ele responde esse questionário, a gente consegue identificar que essa criança precisa de apoio psicológico e proteção. Ela precisa ser afastada do abusador. Quando você cria protocolos, você está mostrando para a sociedade, para o município, para o que quer que seja, quais são os caminhos e quais são as portas de entrada, e que essas portas não se fecham simplesmente porque acabou aquele atendimento. Que, na verdade, elas continuam e essas crianças, no caso, esses adolescentes, eles são encaminhados para o local correto, suas famílias são encaminhadas para o local correto, justamente para que o ciclo efetivamente se rompa, o ciclo da violência contra a criança e adolescente, e essa criança tenha um futuro saudável, sem violência. Além da implementação de um protocolo de acolhimento, outros temas foram debatidos, como a necessidade de ampliação das pesquisas relacionadas aos abusadores, visando prevenir novos casos. O Brasil é um dos países que menos pesquisa agressores no mundo. É um dos países mais violentos do mundo, é um país com dimensões continentais, com mais de 200 milhões de pessoas, com um grupo de presos, de mais de 900 mil presos, dentro das secretarias prisionais do Brasil, são mais de 900 mil pessoas, e nós não sabemos o perfil do nosso agressor, não sabemos o perfil do nosso estuprador. Então, é necessário nós entendermos, acolher a vítima, proteger a vítima, mas é importante também fazer trabalhos preventivos de profilaxia, para que essas vítimas não se tornem vítimas. Então, os estudos avançam, mas são estudos muito tímidos ainda, em relação ao entendimento do perfil desses agressores. Obrigado.